Exploreção Escravidão Violência Injustiça Opressão Desigualdade Abuso Se você está interessado em aprender mais sobre a prostituição na Índia, não deixe de assistir o vídeo até o final. E se você gostar do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Olá pessoal, hoje vamos entender um pouquinho mais como funciona a prostituição na Índia e também no país Bangladesh. A Índia é um país com uma longa história de prostituição. Estima-se que haja mais de 2 milhões de prostitutas no país, o que representa cerca de 1% da população. A prostituição na Índia é uma atividade ilegal, mas amplamente tolerada. As prostitutas são, frequentemente, vítimas da violência e discriminação. Elas podem ser traficadas, forçadas a trabalhar, em condições horríveis e até mesmo assassinadas. Existem muitos fatores que contribuem para a prostituição na Índia, incluindo Poverta. Muitas mulheres e meninas são forçadas a se prostituir para sobreviver. Descriminação As mulheres e meninas de sexta, baixas, são mais propensas a se prostituir. Traficamento Muitas mulheres e meninas são traficadas para a Índia para serem exploradas sexualmente. A prostituição na Índia é uma questão complexa, que afeta muitas pessoas de maneiras diferentes. É importante entender as causas da prostituição e as consequências para as mulheres e meninas envolvidas, para que possam ser tomadas medidas para combater esse problema. Bom, aqui está um resumo mais específico de como a prostituição funciona na Índia. Número 1. As prostitutas podem trabalhar em bordéis, ruas e em casas particulares. Os bordéis são geralmente controlados por cafetões que exploram as prostitutas. As prostitutas também, nas ruas, são mais propensas a serem vítimas da violência e discriminação. As prostitutas que trabalham em casas particulares podem ter mais controle sobre o seu trabalho, mas ainda são muito vulneráveis à violência e à discriminação. As prostitutas na Índia geralmente recebem uma pequena parte do dinheiro que recebem de seus clientes. Ela também pode ser forçada a fazer sexo sem proteção, o que pode levar a doenças sexualmente transmissíveis. Agora que já entendemos como funciona a prostituição na Índia, bem resumido, vamos agora para um lado de um país que se chama Bangladesh. Um dos países mais pobres do mundo, a prostituição é legalizada, diferente da Índia. O bordel Candampar, o mais antigo do país, existindo há 200 anos no distrito de Tangai. Muitas das 700 mulheres que trabalham por lá cresceram no local e havia sido destruído em 2014. Mas o bordel precisou ser reerguido com a ajuda de uma ONG, pois as mulheres não sabiam para onde ir após o espaço ser fechado. Mesmo assim, as prostitutas do país não têm o mesmo direito que os outros cidadãos. Elas sofrem com a falta de liberdade e direitos humanos básicos. A maioria há vítimas do tráfico sexual e não poder sair do bordel, além de não terem o direito de guardar o dinheiro dos programas até comprar sua liberdade. Imagina uma pessoa que está passando por um momento difícil. Ele está desempregado, sem dinheiro, sem perspectiva do futuro. No entanto, ele ainda tem esperança. Ele acredita que um dia encontrará um emprego que conseguirá se sustentar e sustentar sua família também e que terá uma vida melhor. Bom, já se imaginou você morando no exterior e está resolvendo todos esses problemas? Morando nos Estados Unidos ou também na Europa? Então não perca tempo. Venha falar comigo pessoalmente. O link está na descrição. É sua grande oportunidade de mudar de vida ainda no ano de 2024. Não perca tempo. Não insiste mais no Brasil. Venha morar no exterior. Venha ter uma consultoria gratuita comigo. Eu vou te dar os três passos onde você vai aprender de forma fácil e rápida de como sair do Brasil sem ter muito dinheiro. Clique no link na descrição do vídeo ou no encarte que está passando agora na sua tela. Muito obrigado. Eu fico por aqui. Espero você daqui a pouquinho. Olha só. Não sai daí não. Se inscreva no canal e deixe seu like porque mais conteúdos irão chegar. Beleza? Tamo junto e já já estamos.